Olá a todos e a todas, é um prazer recebê-los em nosso canal no Voto Informado, que a cada período eleitoral debate com lideranças do executivo e do legislativo propostas de políticas públicas para tecnologia da informação ou com o uso de tecnologias. Aqueles que têm, que tiverem conhecimento ou querem aprofundar um pouco mais sobre as nossas propostas, elas estão aqui no QR Code dessa transmissão, também no link dessa transmissão ou ainda no site da Brascom. A gente tem o prazer de estar recebendo uma liderança jovem, mulher, na Câmara Federal, no seu primeiro mandato, a deputada Luísa Canziani, do Paraná. Muito obrigado, deputada Luísa, por ceder esse espaço e vir compartilhar as suas ideias e sugestões aqui conosco. Muito obrigado. Muito bom. Olá, Sérgio. Olá a todos que estão nos acompanhando. Uma alegria, um privilégio, viu, Sérgio, de participar desse momento, desse espaço. Muito obrigada pela gentileza, pelo convite e convicção de que será um momento especial de transmissão, enfim, de ideias, de discussão, de projetos, para que a gente possa construir um país mais inovador e de mais oportunidades para todos. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos. Deputada, você é líder na frente da economia digital e mais recentemente o seu projeto de inteligência artificial foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está sendo debatido no Senado Federal. Na sua opinião, regular uma tecnologia ainda em fase inicial de desenvolvimento não é uma questão prematura? Esse debate ainda não deveria ser melhor aprofundado? Olha, Sérgio, importante o seu questionamento, porque de fato, né, essa é uma discussão que muitas pessoas consideram embrionária, mas na minha visão é uma discussão fundamental, enfim, e sobretudo para que a gente possa, enquanto país, também trazer segurança jurídica para aqueles que inovam, para aqueles que usam também a inteligência artificial, consequentemente para todos nós. Então, o que nós buscamos através dessa regulamentação? A gente pode construir um texto que, na verdade, busca o que há de melhor em termos de referências e experiências internacionais para que a gente não ingesse, enfim, o uso e aplicação dessa tecnologia. Então, na verdade, ele faz uma regulamentação muito mais principiológica, que fomenta o uso e aplicação, que traz segurança jurídica para que os investidores, inclusive há muitos investidores internacionais que só investiriam no Brasil se a gente tivesse algum tipo de legislação relacionada à inteligência artificial, para que eles tivessem algum tipo de segurança jurídica, e daí também a importância dessa regulamentação. Então, nós fizemos, através desse substitutivo que nós apresentamos, né, a construção de um texto principiológico que vai, em última instância, incentivar a inovação no nosso país, sem ingestar de forma alguma, né, o uso e aplicação e o fomento a essa tecnologia. Então, de fato, é uma discussão que precisa ser debatida, que vai, ao longo do tempo, também amadurecer. E é por isso que esse projeto, ele buscou e ele visa, nesse primeiro momento, trazer uma regulamentação principiológica que vai nos dar, nesse primeiro momento, um norte do uso e aplicação dessa tecnologia. Que bom ouvir as suas palavras, porque é isso que a gente realmente defende, quer dizer, porque a gente ainda não sabe para onde essa tecnologia irá caminhar, mas trazer esses princípios, trazer nortes é importante, inclusive para que o país se posicione. A gente está, num momento agora, né, com o advento do 5G, quer dizer, Brasília já está operacional o 5G, outras capitais, as próximas serão Belo Horizonte, João Pessoa, o advento do 5G abre inúmeras possibilidades e oportunidades, como cidades inteligentes, agricultura digital, na saúde e na educação, também poderá ser um ferramental a ser utilizado e transformador. Numa possível nova legislatura, um possível novo mandato, quais devem ser as suas prioridades na frente da economia digital? Olha, Sérgio, é importante a sua consideração, porque, assim, né, ao longo desses quatro anos dessa legislatura, a gente pôde avançar muito na pauta de inovação, ciência e tecnologia. Então, a gente tem um time de deputados comprometidos, de fato, com a pauta, né, que integram a nossa frente digital. Então, nós avançamos bastante, nós estávamos citando o marco legal da inteligência artificial, pudemos aprovar a telesaúde também, não só a questão da telemedicina para o período da pandemia, mas também agora está no nosso ordenamento jurídico, através de um texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, a possibilidade da telesaúde. Aprovamos projetos importantes relacionados a ciência e tecnologia, a questão do Fuxi, enfim. Foram alguns importantes, alguns vários importantes avanços que nós tivemos nessa pauta, graças à liderança da frente digital. Mas eu acredito, Sérgio, e eu tenho defendido muito isso, que nós temos agora uma missão, e esse vai ser um dos focos, sem dúvida alguma, da nossa frente digital. Uma missão que é extremamente relacionada à educação, à formação. Que o maior ativo, na verdade, que uma cidade, um estado, um país, que uma empresa tem, são as pessoas. E são justamente, diante dessa transição que nós vivemos, quando a gente pega dados que, em 2030, 85% das profissões que existem hoje não existirão, a transição que nós estamos vivendo, a transformação digital, e mais do que nunca, a gente vai ter que preparar as novas gerações para competências e habilidades que nos fazem essencialmente humanos. Que as máquinas e que os robôs não conseguem suprir e demandar. Então, é de fato, na minha visão, o desafio da formação de talentos, a gente cuidar do ativo, gente, para mim, é o grande foco, sabe? E, sem dúvida alguma, vai ser o nosso, um dos pilares e uma das prioridades, a questão relacionada à educação. E quando a gente pega questões específicas relacionadas à tecnologia da informação e da comunicação, seja impressionante a falta de mão de obra qualificada que nós temos. Eu vivo em Londrina, mas não só em Londrina, todo o norte do Paraná, no estado do Paraná, enfim, em São Paulo, gente, a quantidade de empresários, de pequenos, inclusive, de pequenos empresários que nos procuram, falando, nós estamos desesperados atrás de um programador, atrás, enfim, de alguém que consiga dar conta das demandas e dessas profissões que a gente diz que são as profissões que demandam as competências e habilidades para o século XXI. Então, na minha visão, esse deve ser o grande foco de formação de talentos, né? A gente também falar de ensino profissional e tecnológico, a gente trazer a questão do ensino profissionalizante, aliado aos nossos institutos federais, com cursos direcionados ao que o setor produtivo precisa. Então, que haja uma sinergia também entre os nossos ecossistemas de inovação, entre as nossas empresas, entre, enfim, os agentes políticos, para que todo mundo possa pensar no ambiente empresarial, no ambiente de vetor de desenvolvimento econômico e também de formação, tudo voltado para que a gente possa promover um ambiente mais inovador. Então, na minha visão, o foco deve ser formação de gente, de talentos, e é isso que nós haveremos de perseguir. Deputada Luísa, apenas compartilhando e reafirmando com números a sua abordagem agora. Se só o setor DTI, no ano de 2021, contratou com carteira assinada 197 mil trabalhadores no Brasil, né? Então, assim, e hoje não só empresas de TI contratam pessoas de TI, assim como outros setores. Esse é, talvez, um dos legados da pandemia, porque as outras empresas de outros setores, para fazer a entrega de produtos e serviços, né? No isolamento social, tiveram que utilizar-se de tecnologia para fazer isso. E aí começaram a demandar profissionais. E, nesse sentido, a gente sente muito, e é uma das nossas bandeiras, a atração de mulheres para o setor de tecnologia. Quer dizer, a gente, do contingente de trabalhadores, apenas um terço, de modo geral, é composto pelo sexo feminino. A gente tem um desafio de atrair as mulheres. Como você vê isso em uma política afirmativa para a atração de mulheres para essa oportunidade? Quer dizer, as oportunidades que estão sendo colocadas pelo setor de tecnologia da informação e comunicação. Olha, Sérgio, é muito curioso, porque, na verdade, vários estudos já demonstram que as mulheres, hoje, elas são mais escolarizadas escolarizadas do que os homens. Então, as mulheres, elas estão em maior número nas universidades, por exemplo. Então, as mulheres, elas contam com uma formação maior do que os homens atualmente. Então, de fato, esse é o cenário das mulheres brasileiras. Mas, quando a gente destrinche esse cenário, a gente acaba focando nas questões relacionadas à inovação, ciência, tecnologia, tecnologia, aí o cenário, ele muda um pouco. A questão das engenharias, esse cenário, ele muda um pouco. E é justamente esse o desafio que a gente tem, enquanto, enfim, entusiastas de um país mais justo, mais igualitário, de mais mulheres na ciência, na tecnologia, a gente precisa também aumentar o número de mulheres nessas áreas tão importantes para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Sabe, Sérgio? E aí, eu acho que são uma série de ações que nós precisamos fazer. Nós temos ações relacionadas à educação, acho que um incentivo para que as mulheres, elas estejam nesses cursos. Eu acho que as empresas também têm um papel importante no sentido de captar mulheres, de captar talentos femininos e mostrar também a importância, e as empresas terem essa consciência da importância de figuras femininas dentro desse ambiente empresarial. Do quanto as mulheres, elas podem agregar valor para os seus negócios também, trazendo a sua visão, trazendo, enfim, o seu conhecimento. Porque, de fato, nós somos seres diferentes, homens e mulheres. Nós temos diferenças e a gente pode agregar muito também valor a uma empresa, a um negócio. Então, eu acho que passa por uma consciência também social. Então, nós temos várias frentes em termos de enfrentamento, sabe? Frentes relacionadas à educação. E, obviamente, todos nós, enquanto agentes políticos, enquanto membros da sociedade civil organizada, enquanto cidadãos, precisamos fazer um grande esforço para mitigar também alguns atrasos que nós tivemos das mulheres, da presença das mulheres nessa área, mas também projetarmos um futuro de mais perspectivas para as mulheres nessas áreas tão fundamentais e importantes para o nosso país. Existem pesquisas que sistematizam isso que você acabou de abordar, que o ambiente mais diverso, quer seja de gênero, quer seja de raça, ou seja, mais plural, ele é mais inovador, é mais disruptivo. Quer dizer, então, ele gera mais negócios, mais dinheiro, né? É bom para todo mundo. Excelente. Você, nas suas falas anteriores, agora também, você falou um pouco de inovação, e eu queria colocar uma pergunta com esse foco. Alguns instrumentos legais, como o marco legal das TICs, ele foi atualizado, você tem um debate, inclusive, com a sua participação da Lei do Bem, que está sendo debatido, porém, a questão é, nós temos os instrumentos, mas a gente não consegue avançar enquanto país nos indicadores que sistematizam as questões de inovação, quando a gente é comparado com outros países. Na sua opinião, e numa possível nova legislatura, como a gente poderia endereçar esse tipo de ação para que a gente possa ter empresas mais inovadoras, e também a nossa sociedade se beneficiar da inovação. Olha, Sérgio, é importante essa pergunta, eu acho que a gente tem uma lógica ainda no Brasil, é uma lógica inversa, há países que têm inovação no seu DNA, que é uma lógica de um investimento pesado e maciço em ciência e tecnologia, um investimento desde a base, inclusive, em ciência e tecnologia, um investimento que a gente diz até um investimento inicialmente público, porque as pessoas acham que investimento em inovação muitas vezes tem que ser privado, e estudos dizem que o investimento inicial ele precisa ser público até que, enfim, aquela ideia, aquela iniciativa, ela ganhe corpo, ganhe forma, e aí sim a iniciativa privada, e outros incentivos possam chegar, e aí aquela ideia, aquele projeto, ganhar em escala também, então a importância do investimento público em inovação, eu acho que isso tem que ficar muito claro, nós vivemos um período de crise relacionado à pandemia, e eu acho que nós devemos, e a gente não pode perder esse time, sabe, a gente tem que utilizar esse período tão complexo de pandemia, e fazer desse período uma oportunidade para a gente projetar um novo Brasil, é um novo Brasil que foca na inovação, que foca na ciência e tecnologia, nós já temos ativos importantíssimos, a gente pede questão do nosso agronegócio, nosso agro, a gente alimenta o mundo, e nós temos iniciativas inovadoras, várias iniciativas inovadoras relacionadas ao nosso agronegócio, a gente precisa fomentar isso, então a gente precisa, enquanto país, fazer e priorizar investimentos públicos relacionados à ciência, tecnologia e inovação, e também em leis de incentivo, eu sou muito favorável a isso, sabe, Sérgio, eu acho que a questão da revisão da lei do bem é uma questão fundamental, a gente precisa abranger mais empresas, muitas empresas inclusive não sabem da lei do bem, não conseguem acessar, utilizar a lei do bem, eu acho que essa é uma questão fundamental para a gente superar também, muitas vezes quando a gente discute questões relacionadas a incentivo, a gente precisa passar por uma barreira que é uma barreira econômica, e aí nós precisamos fazer essa conscientização de uma lógica econômica também que puxa a vida, a gente vai estar muitas vezes abrindo mão aqui de uma receita para a gente ganhar muito mais, então, essa consciência da importância do investimento relacionado à ciência, tecnologia, então, se eu poderia passar uma mensagem, é a mensagem de que se a gente quer um país mais inovador, mais inclusivo, mais democrático, inclusive, de mais oportunidades, nós todos, enquanto Brasil, nós precisamos focar as nossas atenções, o nosso esforço, a nossa energia para investimentos, para políticas públicas relacionadas especialmente à educação, ciência e tecnologia, e, obviamente, que acarretem inovação. Nós estamos aqui hoje conversando com a deputada federal pelo Paraná, Luísa Canziani, que eu agradeço em meu nome, em nome da Brascom, a oportunidade de compartilhamento das suas ideias, das suas opiniões em relação ao uso de tecnologia, e eu convidaria aqueles que tenham, que querem ter contato com as propostas elaboradas pela Brascom, que possam acessar no QR Code que está aqui nessa transmissão, também no link que encontra-se nessa transmissão, ou no site da Brascom. Muito obrigado, Luísa, por essa oportunidade, eu queria chamá-la para fazer uma saudação final ao nosso público. Eu que agradeço, Sérgio, a oportunidade, a gente, desde a Brascom, tem sido, assim, grande parceira da Frente Digital, no nosso time da Frente Digital, no nosso time da Frente Digital, em várias discussões na Câmara dos Deputados, e a gente é muito grato ao papel fundamental que vocês tiveram em várias discussões, e se Deus quiser, estaremos juntos novamente para que possamos levantar a bandeira e a agenda da tecnologia, da informação, da comunicação, a bandeira da inovação e de um país melhor para todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigado e até mais. Obrigada. Obrigada.